raramente você vê uma peça com dois tipos de defeito seja ele de formas diferentes aqui nós temos a moeda de 25 centavos ano de fabricação 2004 com dois detalhes diferenciado e que acrescenta valor no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção aqueles que acompanham nosso conteúdo há um bom tempo já temos esse canal na plataforma há mais de cinco anos já presenciou várias peças da minha coleção com dois defeitos de fabricação de forma diferente aqui nós temos um outro exemplar com detalhe diferenciado e quem sabe futuramente posso apresentar diversidade de moedas em um único vídeo com os defeitos diferentes lembramos dois defeitos em uma única peça no reverso essa minha moeda está tudo perfeito lembramos a todos vocês principalmente aqueles que estão iniciando chegou neste vídeo de paraquedas as moedas de 25 centavos não tendo nenhum tipo de anomalia no ano 2004 vale apenas o seu poder de compra porque nós temos uma alta produção para a circulação e seria muito fácil você está conseguindo uma moeda dessa aqui no troco ou através do garimpo já com defeito vai ocorrer variações de valor porque cada defeito tem sua especificação de valores para colecionador e também no catálogo vamos para a rotação de cunho que é o alinhamento padrão moeda então temos que girar ela de cima para baixo a escrita centavos ela nos dá o norte para o giro deixa ela nesta posição faça o giro nesse sentido aqui nós temos o busto do deodoro da fonseca na sua rotação de cunho normal isso vai corresponder em 99% das suas peças de 25 centavos a apresentar aqui nós temos o primeiro diferencial é o cunho trincado nesta posição observe que ele deixou um formato de um triângulo fez a volta nesse giro e voltou para a lateral da borda sendo que nesta lateral ele já está com a camada em alto relevo como que este design ele está quebrado nesta posição e aqui ele está apenas trincado é muito interessante causa muita especulações entre os colecionador a respeito desta anomalia camada mais alta lembramos que aqui a escrita brasil ela fica em alto relevo e a letra b da palavra brasil ela está no mesmo nível em que aqui ocorre esta ondulação entre o trincamento e a camada mais alta é um detalhe muito interessante que você tem que ficar atento nas suas moedas aqui nós temos cunho marcado são design do reverso marcando o anverso linhas que cruza na horizontal quase vertical dando sequência na esquerda da moeda e aqui na parte superior nós temos o detalhe do cunho marcado da data e uma coisa interessante nesta moeda ela tem a data 2004 marcado duas vezes olha só o design do número 2 o 4 deveria estar mais ou menos nessa região porque aqui nós temos o 2 o pedaço do número 0 aqui o outro pedaço nesta posição e aqui deveria ser o 4 mas onde está outro 2 temos o 2 0 e aqui nós temos a junção dos números que interligou as duas datas deixando com a visibilidade muito ruim mas é muito claro você identificar que aqui está duas datas porque aqui nós temos 2 e aqui nessa região o número 2 e o espaço desse 2 para esse 2 é muito longo por 4 dígitos é um diferencial significativo que você pode estar conseguindo aí nas suas moedas pegou ela desta forma pode ser que ela esteja da mesma forma que essa minha se encontra tenho 3 exemplares desse mesmo formato e todos os 3 apresentam as duas datas e esse mesmo detalhe aqui do cunho trincado e essa camada aqui subindo, ficando com alto relevo um formato de um triângulo peça diferenciada lembramos que o cunho da data marcada ele é catalogado em específico e o cunho trincado ou quebrado ele é junção de várias moedas então vamos para o catálogo aqui nós temos uma ilustração bem claro da peça que eu estou apresentando data marcada duas vezes a seta indica que ela está duas vezes marcada em formas diferentes o ano 2002 duas vezes o ano 2004 ela também há registro de duas vezes valor 30 reais aqui nós temos mais ilustrações o ano 98 aqui é uma peça que destaca os 4 dígitos deixando bem muito visível já os cunhos quebrados ou trincados temos aqui cunhos trincados junto catalogado essa moeda aqui temos variação de valor que pode variar de 5 a 200 reais adicionado ao valor da peça esses dois defeitos pode chegar facilmente nos valores de 30 reais temos a variação que o catálogo não sugere o catálogo apenas dá um norte para as negociações mas o que vai prevalecer é a procura e a demanda do mercado sobre esse tipo de defeito não é fácil conseguir uma peça dessa também não é impossível assim como eu tive o privilégio de conseguir 3 você também pode ter e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima